Tente não rir com o Gael Ó, vamos ver quem que... Tô até chorando já Vamos ver quem que fica sem rir mais tempo Ó, valendo Vamos ver quem que fica mais tempo sem rir Perdeu Vai de novo, de novo Mais uma vez De novo, de novo, de novo Filho, agora eu vou mostrar pro pessoal onde é que são as partes do corpo Cadê a cabeça do Gael? A cabeça, muito bem E limpa aqui que tá babando aqui, ó Limpa aqui a mãozinha Ele tá babando de emoção Passa a mão aqui, ó Isso, muito bem Ele sabe as partes Agora, cadê o olho do Gael? O olho, muito bem Os dois olhos, né? E o nariz? O nariz Não precisa botar o dedo dentro do nariz, filho Só mostrar E a orelha? A orelha E a boca? E a mão do Gael? A mão E o pescoço? O dedinho já O pesco... Ai, que pescoço lindo E a língua? Nossa, que língua suja Meu Deus do céu Eu tenho que escovar essa língua Ai, que delícia E a testa? Cadê a testa? A testa A testa é pequenininha, né? Do papai que é grande Não, a dele é grande que nem a do papai Não, é pequenininha E o queixinho? O cabelo pra trás aí O queixinho, cadê o queixinho? O queixinho O queixinho O queixinho tá aqui, ó E é o pescoço Aqui, ó O queixinho Frase famosa do papai antigo Do costelo que ele criou o papai E o ombro? Cadê o ombro, ó? O ombrinho, cadê? O ombrinho E o dente? Cadê o sorrisão do like? Lá, ó Sorrisão Dente Dente Sorrisão Sorrisão, cadê? Quem vê o dente do like E não deixar o like São... Sete anos de azar Pessoal que não deixou o like Sem se complicar Aí, mostrou Pessoal, viu? Senão ele vai dar outro, né? Filho, cadê esse sorrisão aí? Deixa eu ver Esses dentes Mais um sorrisão Cadê o sorrisão? Deixa eu ver esses dentão Ih, peraí Que ele tá procurando alguma coisa O que que sumiu aí, cara? Papai, tem uma coisa também Que ele sabe fazer, sabia? O que? Ele sabe fazer cara de bravo Nossa Nossa, tem até efeito sonoro Esse efeito eu que ensinei pra ele Eu fico assim E como é que é a cara de assustado, filho? Assim, ó Olha, assustado E o sorrisão? Feliz E agora charminho Assim, o olhinho Piscadinha Ai, ó E aí Piscadinha Ahahahah Ahahahah